Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo para vocês. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma fonte AT, se é uma fonte ATX, tá? Ou seja, como fazer um conector de 12 volts. Você vai precisar de uma faca de corte, turex, ou uma fita de cola, um alicate, alicate de corte e um conector de 12 volts em uma fonte sucata, tá bom? Vamos lá, primeiro eu vou descascar esses pretos aqui, eu vou ensinar aí porque é pedido dos meus amigos aí que querem fazer isso. Não desperdiçar essa fonte, não desperdiçar essas fontes aí AT de jeito nenhum pessoal, desperdiça não, desperdiça não, porque não joga fora na sucata não, porque essas fontes são boas, essas fontes são muito boas, que eu aconselho. Se vocês foram ter ideia, essas fontes aqui são melhores do que essas fontes aí, genéricas, mil vezes melhor, porque são difíceis dar problema, tá? Tá aqui ó, cortei esses dois, esses quatro fios aqui, os dois negativos, os dois de 12 volts, tá? Agora, agora, ele é um positivo, né? Eu vou cortar esse do disquete, porque ninguém usa isso mesmo, ninguém usa isso, eu vou cortar somente esses três aqui ó, tá? Mas vou fazer assim ó, pra não ficar com aquela afiação feia, tudo, vou cortar esse e vou dispensar isso aqui, tá? Agora nós vamos cortar, vamos usar esses dois negativos. Ah, mas eu quero ver funcionar essa fonte aí, eu vou mostrar pra vocês, essa fonte vai funcionar sim, com certeza, tem que funcionar pessoal, tá? Tem que funcionar de qualquer jeito. Tá, nossa, esse fiozinho aqui tá abençoado de Deus, né? Ó. Tá aí ó. Pronto, agora eu vou usar um alicate, certo? Vou usar um alicate aqui ó, vou tentar ser bem rápido pessoal, pra não ter nenhum tipo de segredo, tá? Vou aqui. Pronto, tá aqui, você pega o outro negativo também, junto com o outro negativo, tá? Isso aqui ó, tá vendo? Pronto, feito isso aqui, você já isola esses fios aí, pra não... Dá um cortocircuito, tá? Pra não entrar em curto. Tá aqui, explode aqui, tudo aqui já era, tá? Que você já... Eu tô fazendo o meu jeito pessoal, mas eles podem fazer o seu jeito mais simples aí. Deixar mais bonito aí, o... A afiação do fio aí, pra não... Aqui eu só tô... Só tô fazendo uma demonstração pra vocês aqui, tá? Como é que eu faço, aproveito essas fontes aqui. Como eu aproveito essas fontes AT, Essa é uma fonte ATX de 12 volts. Tanto conector de 4 pinos, como conector de 20 pinos, né? Ou seja, essas fontes que não tem um conector de 12 volts, Eles não tem uma alimentação de 24, então só tem uma alimentação de 20, tá? Mas como vai ajudar aí, e muito, né? A gente vai comparar uma fonte dessas com essas fontes genéricas. Só Deus pra ter misericórdia, só Deus. Mas é isso aí, o dia a dia a gente vai ensinando como a gente... Vai aprendendo as coisas, né? É aprendendo e vivendo. Aqui, pessoal, vou fazer o seguinte, vou cortar esse daqui, tá? Vou cortar esse fio, deixa eu ver... Vou cortar, vou fazer isso. Vamos lá, vou fazer uma maneira mais simples aqui. Mas aí vai ficar feio mesmo, né? Vai ficar muito feio. Vou fazer uma coisa mais bonita aqui, pessoal. Ó, eu vou eliminar esse aqui, tá? E vou só deixar esse 12 volts aqui da fiazinha. Ó, não cai de fora. Tentar aqui, deixar um... Pode falhar mais, se falhar aqui já é. Aqui, ó. Vou aproveitar esse. O certo aqui é uma solda, né? Mas eu tô fazendo isso só pra mostrar pra vocês como é que faz, pessoal. Tô tentando abreviar esse vídeo. Pra não deixar ele longo. Tá? Eu gosto das coisas rápido. Bem objetivo. Tá? Esse seria o melhor vídeo. Sem muito... Sem falar muito. Tá? E sem contar a história. Não direto ao ponto. Só assim. Tá? Agora aqui, pessoal. Tá? Antes de fazer um negócio bem feito aqui, ó. Pra não deixar aquela coisa feia. Um monte de fio. Tem gente que não gosta. Tem gente que... Eu gosto das coisas certas. Então, eu vou aproveitar aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Negativo com negativo. Tá? Faço uma isolação só. E o positivo com positivo com afiação só. Pronto. Acabou. E o 12 volts com 12 volts. Pronto. Aqui já tá... O problema já tá resolvido. Entendeu aí, pessoal? Como é que faz aí? Tá aí, ó. Mostrando pra vocês aí. Tá? Mas agora eu quero ver funcionar isso aí, meu irmão. Aqui a gente vai testar agora. Comigo é lá em casa. Fazer aqui pra nós testar isso aqui agora. Até eu fico curioso pra ver se vai funcionar mesmo esse negócio. Obrigado a vocês que estão já inscritos, assistindo os vídeos. Para de assistir, não. Eu nem sei se essa fonte tá funcionando. Eu nem testei, pessoal. Eu nem testei. Mas eu tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês como é que faz. Mas se não funcionar é porque a fonte tá com defeito. Tá? E simplesmente não vai ligar mesmo a placa. Tá aí, pessoal. Perfeito. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal. Compartilhem. Deixem seu joinha lá. Seu like. Compartilhem esse vídeo pra muitas pessoas. Não desperdiçam essas fontes, tá? Essas fontes aqui. Ainda mais 300 watts ainda, pessoal. Da VECOM. Uma marca muito boa e difícil. Queimar essas fontes, tá bom? Se inscrevam no meu canal. Alexandre o Grande.